42 mil reais Venha pra cá, venha pra cá, venha pra cá Venha pra cá, venha pra cá 42 mil Podia ter ganho 100 mil Mas já é 42 mil Tá ótimo, tá ótimo Quebra o galho, quebra o galho Tá bom, tá certo Bem, senhores telespectadores Até a próxima semana com mais um programa Topa ou não? Topa! Atenção! A nossa próxima atração é uma produção independente As informações e opiniões nelas expressas São de total responsabilidade da produtora Alô Senado Uma linha direta entre você e os senadores Um contato permanente para tirar dúvidas Fazer sugestões E dar opinião sobre o que acontece no Senado